Música O Rio Grande do Sul receberá o auxílio do governo federal para atender os municípios do estado prejudicados pelas chuvas desta semana A garantia foi dada pelo ministro da integração nacional, Gilberto Oc durante reunião com o governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira no Palácio Piratini Tratamos aqui um entendimento da decretação pelo governo do estado de uma situação de emergência de vários municípios e que nós possamos fazer o reconhecimento imediatamente Ao reconhecermos e publicarmos o diário oficial nós poderemos a partir desse momento traçar algumas outras ações que serão ações de resposta não só no restabelecimento de algumas cidades mas também na reconstrução Por um outro lado, acertamos aqui também o governo do estado fará uma solicitação de um apoio humanitário que se resume nos kits de cesta básica, água potável kits de dormitório, kits de higiene e kits de limpeza Durante o encontro, o coordenador estadual da defesa civil apresentou ao ministro a situação dos municípios e o trabalho que é realizado para amenizar os prejuízos da população Isso demonstra a parceria e o reconhecimento da união do governo federal através do Ministério da Integração e da Secretaria Nacional de Defesa Civil reconhecendo que é uma situação delicada que o estado enfrenta e eles vêm aqui nos oferecer todo o apoio, suporte técnico necessário para minimizar o sofrimento da nossa comunidade gaúcha De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil o número de municípios afetados chega a 47 e mais de 6 mil pessoas tiveram prejuízos com o mau tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL